Apertem o cinto senhoras e senhores, olá olá pra você que acompanha a gente, esse é o RotaCast, o podcast do Rota, que vai trazer pra você muitas informações e curiosidades do mundo. Hoje nós vamos comentar algo que é mundial, que é global e que se faz presente no dia de hoje neste programa maravilhoso. Eu não tô aqui sozinho comigo, Edson Júnior, olá Edson Júnior. Olá Rafa Cavacho, olá você que tá acompanhando o RotaCast. É isso aí, hoje o assunto é hoje mesmo, né? Hoje, é hoje, como diria Ludmilla, é hoje. Exatamente. Por que que dia é hoje, Edson Júnior? Hoje é sexta-feira. Sexta-feira, dia 23, e o que que acontece 23 de novembro de 2018, nessa sexta-feira? Black Friday. Exatamente. Ah, chegou a tão sonhada, a tão esperada Black Friday. Exatamente, dia de gastar o 13º. Isso, que não recebemos ainda, mas é torrar o cartão, né? Pra depois pagar em suaves prestações. Estourar todos os limites, né? O momento em que você vai, faz conta no banco só pra criar mais cartão, pra gastar mais ainda, um dinheiro que você não tem, que você depois vai precisar entrar no mercado negro e vender seus órgãos pra conseguir pagar, ou então apelar para prostituição. Enfim, hoje em dia com a internet é mais fácil se prostituir, né? Dá pra se prostituir pro webcam. Ah, tá. Exatamente. Enfim, enfim. Não é este o assunto do nosso... Não, não vamos falar sobre isso. Não vamos falar sobre isso. Pelo menos não hoje. É, pelo menos não hoje. Eu queria começar esse podcast com uma música muito especial, mas como não pode porque tem direitos autorais, eu queria começar com Rebecca Black. Ah, it's Friday. Aí eu ia tocar Rebecca Black Friday. Ah, ia fazer um ótimo trocadilho. Ó, sensacional essa, hein? Exatamente. Então, começando agora, então, o RotaCast, você pode mandar mensagem pra gente comentar o assunto deste programa em rotaprograma.gmail.com ou então no site paginalaranja.com.br, Edson Júnior. Precisamos fazer um Twitter. Precisamos fazer um Twitter oficial. Twitter. Um Instagram também. É, é muito modinho o Instagram. É, muita gente é old school aqui. Vamos criar um Twitter. Fazer uma comunidade no Orkut. Eu acho. Vamos reviver o Orkut. Afinal, estamos falando de Black Friday. E não sei se você sabe, Black Friday, você... O pessoal, hoje em dia, né? Aqui no Brasil, bastante gente faz essas participações, essas compras, né? Participam participações, assim. Essas lojas, hoje em dia, bastante participam, né? E, enfim, aproveitam fazer essas promoções. Mas essa promoção da Black Friday é muito forte nos Estados Unidos, né, Edson Júnior? É, a origem é de lá, né? Começou lá, é a última sexta-feira antes... É, tem uma coisa a ver com o Thanksgiving, né? É, é a primeira sexta-feira após o dia de ação de graças. Isso. Que foi ontem lá, né? Que é na quinta, foi ontem. Exatamente. Então, você tem aí a Black Friday, porque é a última reposição antes dos estoques para o Natal. Exatamente. E é marcado como também a primeira semana de compras para o Natal, né? Como é feita a última reposição. Isso. É a primeira semana oficial de compras para o Natal. Na verdade, o nome Black Friday surgiu de várias... Várias... Tem várias lendas, né? E não tem nenhuma coisa oficial. Porque é o seguinte. Muita gente ia fazer as suas compras lá na Black Friday. Que não era Black Friday, simplesmente é porque foi marcado como o primeiro dia. Era uma liquidação, né? Na verdade, né? Exatamente. E o que aconteceu? O trânsito ficava caótico. As pessoas andando nas ruas, os carros também andando pelas ruas. E aí, a polícia ficava louca nesse dia, porque tinha bastante acidente. Era difícil de se locomover. Então, na Pensilvânia, a polícia apelidou isso de a Black Friday. A sexta-feira negra. A sexta-feira do terror. Porque muita gente na rua, muitos carros na rua. Então, esse é um dos surgimentos, uma das opções dos quais, né? Da lenda urbana que rege a Black Friday. Até porque, imagine você, né? Brasileiro que adora emendar feriado, né? Imagine você ter um feriado na quinta e aí você tem uma carga de trabalho elevadíssima na sexta, né? Que é o que aconteceu com os policiais lá, né? Então, tem que ser uma sexta-feira negra mesmo, né? Exatamente. Mas, de repente, se viu uma oportunidade comercial nessa situação para ser explorada. E virou a Black Friday, que há muitos anos acontece nos Estados Unidos, com preços realmente atrativos e interessantes. E há pouco tempo ela chegou aqui para nós, né? Até porque lá, eles levam muito mais a sério, inclusive, do que a gente aqui no Brasil. É, aqui, na verdade, o que a Black Friday é lá, é o que é aquela liquidação do começo do ano do Magazine Luiza, né? Porque o povo dorme na frente da loja, tudo, né? Que vende panela de pressão a rodo, né? Então, mas a Black Friday, Black Friday mesmo, a original é de lá, com preços melhores lá. Aqui, né? Existe um lema da Black Friday brasileira que é tudo pela metade do dobro, né? Exatamente, né? O pessoal até apelidava de Black Fraude, né? Black Fraude. Porque no começo, quando chegou aqui no Brasil, aqui no Brasil, a primeira Black Friday que aconteceu foi no ano de 2010. Somente em lojas virtuais. Então, tinha muita gente, né? Como a loja era virtual, o primeiro ano não teve em lojas físicas, né? Somente nas virtuais. O pessoal ia lá, alterava os preços, tudo, né? Fazia exatamente isso. Mas eu acho que até no primeiro ano, ela até aconteceu meio que de verdade, né? Aí, depois disso, quando o pessoal viu que o volume realmente podia ser mais atrativo, o volume de vendas, e aí começou a se fazer o quê, né? Umas duas, três semaninhas antes, né? Jogava o preço. Lá em cima. Lá em cima, pra quando chegasse na Black Friday, vendia pelo preço normal e falava que tava dando desconto, né? Exatamente. Mas era mentira, né? Depois que isso aconteceu, aí o pessoal começou a ficar ligado, começou a perceber tudo isso daí, até que virou Black Fraude, todo mundo falando aqui no Brasil. Eu acho que agora eles se policiam mais, né? Eu acho que não tá ocorrendo mais tanto isso daí, né? Até porque, mesmo assim, ainda ocorre em algumas lojas por aí, geralmente se a loja tem um nome a zelar, né? Uma loja um pouco maior, ela dificilmente vai fazer algo nesse sentido. Mas, mesmo assim, quando você faz isso, hoje em dia tem vários sites que fazem monitoramento de preço. Então, por exemplo, um deles é o Zoom, o zoom.com.br, faz monitoramentos em lojas online pra você verificar qual era o preço antigamente. O preço de há seis meses atrás, um ano atrás, três meses e etc e tal. Se o preço foi, né? Teve uma queda muito boa, né? Ele faz esse monitoramento. Se eu não me engano, o Buscapé, esse ano também tá fazendo. E o Reclame Aqui também tem uma página específica só para questões e reclamações relacionadas à Black Friday. E o mais legal é que, se eu não me engano, foi o Reclame Aqui fez uma pesquisa e mais da metade dos brasileiros, cerca de 51% ou 55%, eu não tenho o dado exato pra passar aqui, mas foi apontado que mais da metade dos brasileiros não confia ainda hoje na Black Friday. Olha, não por não confiar, mas até mesmo por outras questões. Eu nunca comprei na Black Friday. Eu também. Eu nunca comprei absolutamente nada em nenhuma Black Friday. Até esse ano. Sim, mas não foi na Black Friday. É. Foi na outra. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Já que a gente entra na outra Black Friday. Outra, já que a gente tá falando da questão da simbologia, da história também, sabe qual o outro motivo que realmente foi criado a Black Friday e que deu seu nome Black Friday? Por quê? Por quê? Por quê? Porque como a gente falava lá nos Estados Unidos, é um dia que o pessoal compra muito pra eles lá nos Estados Unidos, realmente é algo fenomenal. Preço vale a pena lá. Vale muito a pena. E muitos comerciantes racham de ganhar dinheiro nesse dia, porque realmente queima todo o estoque, vende pra caramba. Então, é um dia que lá compensa mesmo. O pessoal lá compra bastante mesmo na Black Friday. E muitas lojas que até então tiveram um ano ruim de vendas, estavam no vermelho, né, devendo, passavam a conta bancária, vendia tanto na Black Friday que conseguia recuperar todo o prejuízo do ano. Então, a conta que estava em vermelho voltava para o preto, o black. Então, é a Black Friday, o dia de voltar, sair do vermelho e voltar pro preto, a conta bancária. Interessante. Olha só, é uma oportunidade, né, até pra eu não perder estoque, né. Então, por isso que é importante essa questão da Black Friday. E é importante monitorar. Agora que você falou que a gente estava debatendo o negócio de preço da Black Friday, a gente estava falando de preço que lá fora realmente compensa, estou aqui pensando, caiu com meus botões, né. Será que se a gente entrar agora aqui numa Amazon da vida, vai estar melhor o preço pra gente aproveitar? Então, né, a coisa é realmente difícil. Depois farei isso. A coisa é realmente difícil, até porque o pessoal não entende, né, às vezes até o conceito de Black Friday no Brasil, muita gente ainda não entende. O que é Black Friday, pra quem não sabe, é promoção com os melhores preços do ano. É trocar o estoque. É reposição do estoque, é o estoque final que foi comprado ao longo do ano, pra vir as novidades que serão apresentadas, principalmente visando as vendas de Natal. Aqui, como eu disse, era acostumado a acontecer isso no começo do ano, com o estoque todo do final do ano, inclusive do Natal, com aquela campanha do Magazine Luiza e tudo mais, que aí algumas outras lojas também tentaram copiar, mas que sem tanto sucesso. Mas que lá é muito forte isso, né. Aí a renovação, encerramento do estoque, pra visando as compras de Natal. Aqui não tem tanto isso, o pessoal vai levando numa toada. Agora, é que assim, depois disso tudo aí, o cara queima o estoque depois do Dia das Mães, tá queimando o estoque depois do Dia dos Pais, depois do Dia das Crianças, então fica um espaço curto de tempo, assim, né. Mas lá realmente é o que acontece, por isso que é forte, tão forte o preço lá. Exatamente, porque na Black Friday original, não adianta, você pode pesquisar, você pode ver que o mínimo de desconto é de 50% pra mais. Exatamente. Exatamente, aqui a Black Friday no Brasil é 15, 30% de desconto, entendeu? Então, não é realmente como os Estados Unidos. Eu só não sei se hoje em dia estaria compensando, por exemplo, se você tá numa situação financeira um pouco melhor do que a nossa, por exemplo, tá indo fazer uma viagem pros Estados Unidos comprar a Black Friday lá. É, acho que a viagem é tanto, se bem que agora até tem, por exemplo, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, né, o cara faz o tempo que quer, mas, por exemplo, tem desconto de viagem também, né, tem Black Friday de serviços, né, que aí vai totalmente ao oposto daquilo que a gente tá falando, da renovação de estoque, né. Black Friday de banco. De banco, de taxa bancária, né, Black Friday de pacote de férias, de viagem, de passagem aérea, né, Black Friday na linha de serviços, de banco, como a gente tá falando também, então, que não tem muita coisa a ver com o intuito original da Black Friday, como foi criada lá nos Estados Unidos, que era de renovação de estoque, né. Mas, paciência. É, bom pra quem sabe aproveitar, né. Exatamente, é uma boa oportunidade de comércio, né. Mas tem que pesquisar. É, realmente. E o que eu falo, eu não sou contra você importar costumes e coisas de outros países, né. Já que estamos falando de um costume que vem importado de outro país, eu vou falar num assunto que não tem a ver com a Black Friday, mas que tem a ver sobre essa toada. Que é o seguinte, por exemplo, dia 31 de outubro é Halloween, né. Dia das bruxas. Dia das bruxas. Aí o pessoal fala, no Brasil não é Halloween, não é dia das bruxas, é dia do saci. Olha só, é dia do saci, dia 31? É, se eu não me engano, inclusive foi feito, oficializado no calendário, lá no congresso e tudo mais. Olha! Eu acho que a data é oficial. Parabéns ao saci. Mesmo se não for oficial, mesmo que for só popular. O pessoal fala, dia do saci, dia do saci. Gente, Halloween é uma festa norte-americana. Vamos celebrar o Halloween. Quer comemorar o dia do saci? Você comemora sabe o quê? 22 de agosto, que é dia do folclore brasileiro. Porque hoje em dia, ninguém comemora o folclore. Eu não vejo mais lugar nenhum fazer nenhum tipo de comemoração. E olha que eu tô muito ligado nos meios escolares e tal. Já fui voluntário de escola ano passado. Esse ano eu acabei não tendo tempo, mas eu tô sempre ligado. Tenho vários amigos que estão estudando. Eu não vejo nenhuma escola hoje em dia ainda continuar comemorar. Como na minha época, que ficava o mês inteiro anotando no caderno lendas, frase de para-choque de caminhão, essas coisas. No mês de agosto. Celebrando dia 22, que é o dia do folclore. E aí vem no dia do Halloween, que é uma festa norte-americana e quer impor a nossa cultura brasileira. Não honra a cultura brasileira no dia certo e quer ficar brasileirando essas coisas. Eu não sou contra você trazer essas coisas de fora. Mas eu acho que então, já que tá trazendo, tem que honrar. Eu não gosto de pôr que fala sítio ao invés de falar site. Eu também não gosto. Porque se você tá trazendo algo... É a tradução literal. É, mas não é legal, né? Exatamente. Não pega, né, gente? Ou você cria algo da sua própria cultura e faz uma coisa nova. Ou então, se você já tá importando de fora, honra aquilo que você importou e trabalha aquilo da forma real. Como tem que ser. Essa é a minha opinião, pelo menos. Vamos voltar a falar de Black Friday? Vamos. Só que outra Black Friday. Outra. Que não é na Friday. Não é na Friday. Não, não foi na sexta. E é Black? Ah, é, né? Porque, né, se for... Bom, sei lá. Mas tem uma data muito interessante, né? Que o Brasil descobriu já, acho que há uns dois anos atrás. Que é o Double Eleven. Que no caso, o Brasil, em partes, que eu não tinha a menor noção. Tá, você não sabia? Tá bom. Eu conheço um monte de gente que não sabia, aliás. Eu acho que o pessoal tá começando a descobrir agora. Eu descobri esse ano. A Double Eleven ou o Dia do Solteiro. Sabe por que o Double Eleven é chamado Dia do Solteiro? Não, por quê? Porque é tudo um, 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 um. Entendeu? Entendi. Nós estamos falando da Black Friday chinesa. A Black Friday chinesa, ela é chamada de Black Friday chinesa devido aos descontos que ela dá. Sim. Mas que é o Double Eleven ou o Dia do Solteiro. Ou que no caso na China é conhecido como Chang'e and Chong'e. É, também. Ela acontece todo dia 11 do 11. 11 de novembro. Todo dia 11 do 11. Então não importa se ela cai na sexta. No sábado, esse ano foi no domingo. Já foi. Já. Passou. Adeus. Perdeu. 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 Quem perdeu, perdeu. Não tem mais... Se bem que hoje tá rolando uma Black Friday, eles prometem uns preços tão bons quanto do dia 11. Não sei. Né? Mas... Pesquisei algumas coisas e realmente compensava esse dia 11 do 11 mais do que a Black Friday. Principalmente se você quer algum tipo de produto desses alternativos que vendem lá na China, né? Por exemplo, né? Alguns eletrônicos, né? E tudo mais. Inclusive eu pesquisei um tênis. Olha só, um tênis que aqui no Brasil é vendido pela Nike, exclusivamente pela Nike. Ele foi vendido apenas 200 unidades dele exclusivas a R$ 1.600. Na Black Friday chinesa, no dia do solteiro, estava vendendo a R$ 326. Nossa. Pra você ter uma ideia, tá? Mais de 50%. Meu Deus do céu. 70% desconto, né? Aproximadamente. Ah, por aí. Eu sou de humanas, eu não sei. Eu também não. Fazia conta. Aí, o que impressiona? Ano passado, a Black Friday chinesa, no dia 11 do 11, vendeu muito mais do que a Black Friday americana. Sim. Vendeu muito mais em termos de arrecadação. Então, a gente tem aqui já os dados que foram levantados da Black Friday. Ela quebrou o próprio recorde. Ela vendeu um total, as lojas chinesas, no dia 11 do 11, vendendo um total de 30,8 bilhões de dólares só no último domingo. aumentou em 27% o faturamento do ano passado. O resultado derrubou todas as previsões pessimistas que rondavam devido aí a briga do Trump com um negócio de embargo, de guerra tarifária com os Estados Unidos. E o dia do solteiro, a versão chinesa da Black Friday teve direito a um telão da Alibaba. Alibaba é a empresa que controla a Aliexpress, que é o maior site junto com a Gearbest, que vende produtos da China para o resto do mundo. Seria quase como um mercado livre deles. Isso. Tinha um telão lá em Xangai mostrando os números em tempo real. Então, foi o recorde absoluto. 30 bilhões. 30 bilhões foi a arrecadação. O volume de vendas da Black Friday chinesa no dia 11, no último domingo. Eu fiz várias pesquisas, até porque eu estava interessado em um produto lá. Ao longo da semana, então, foram vários preços. O preço variou bastante. O produto valia mais ou menos R$275. Então, durante a semana ele chegou a estar valendo R$240, caiu para R$230. Foi aí que quase eu comprei, mas contive a força, segurei. No dia da Black Friday, ele continuou valendo R$230, mas, porém, entretanto, o que eles fazem? Eles começam a fazer uma chuva de cupons. Então, eles têm lá, nós vamos distribuir 5 mil cupons e desconto para as pessoas que clicarem agora ali no querendo cupom. Os 5 mil primeiros. Os 5 mil primeiros. Então, o dos R$230, ele caiu no final para R$189. E qual que era o preço original? Você tinha falado? Ele vale R$275 normalmente, no preço normal dele. Sim. Então, foi quase R$100 de desconto. Exatamente. Então, no final das contas, estava valendo a pena realmente. Hoje ele já voltou, ele está sendo vendido hoje, por exemplo, não sei hoje, na Black Friday, que eu não conferi. Mas, durante a semana, ele subiu de novo para R$240 e sem os cupons de desconto. Mesmo assim, ele ainda está mais barato do que o valor normal dele, que é R$275. Sim. Eu pesquisei ano passado, na Black Friday chinesa, teve gente que conseguiu comprar ele por R$158. É um relógio. Conseguiu comprar ele por R$158. Então, só para a gente ver como que lá também tem toda essa questão. A gente já conhece, pelo menos aqui no Brasil, como produtos baratos. Produtos da China geralmente são mais baratos que o comum. Demora um pouco para chegar. Demora um pouco para chegar. Um mês para mais. E as tarifas de envio? Então, neste caso, o R$189 era com seguro e tarifa. Olha, só incluso. Nossa, então estava muito barato. Estava muito mais barato. Muito, muito. Eu me lembro só do preço final dele. Sim. Que era com a tarifa e com seguro. E era por linha prioritária. Linha prioritária que geralmente chega mais rápido. Não é esses fretes baratos que não tem nem rastreio. Não. Não é. Ou frete normal com rastreio que vai de 40 a 60 dias. Por exemplo, na AliEx... Esse relógio estava esse valor na Gearbest. Na AliExpress, ele estava um pouco mais caro. Porque a loja oficial da fabricante... Era a loja oficial da fabricante na AliExpress. Na Gearbest não tem a loja oficial. Então, estava mais barato. Na loja oficial, ele estava no mesmo preço. Ele vinha com alguns outros brindes a mais. Uma outra opção de pulseira para você trocar desse relógio. Porém, nesse frete mais simples que demora de 40 a 60 dias. Ah, entendi. Na Gearbest, ele tinha a linha prioritária Brasil. Que é de 25 a 40 dias. Ou uma linha... Ou o e-packet. Que nada mais é do que a mesma linha prioritária com outro nome. E é um pouco mais barato que vem da Europa. Não é a linha prioritária Brasil. Não é tudo... Não é direto para cá. Vai para lá e depois vem. Isso. Que demora a mesma quantidade de tempo, só que ele é mais barato. Também é de 25 a 40 dias. Entendi. Que eles falam que... Depois eu pesquisei como funcionava esse e-packet. Eles falam que é a mesma linha prioritária Brasil. Que custa mais caro. A linha prioritária Brasil, nesse envio, ela estava custando R$17. O outro era R$8,00. Era metade. E com o mesmo tempo. Então eles falam que corrido, corrido, está dando mais ou menos uns 25 dias para chegar. Entendi. Dia corrido. Sem ser dia úteis. Dia úteis. Eles falam de 25 a 40 dias úteis. Mas corrido estava chegando... Só que o que está acontecendo? Devido ao grande volume, eles não conseguiram enviar ainda. Ah, entendi. Eles não estão conseguindo enviar. Eles estavam emitindo um alerta que estava assim. A programação era para enviar na semana seguinte. Foi a semana passada. Sim. Porém, eles pediram um prazo maior para envio devido ao volume de vendas. Eles estavam vendendo 10 mil unidades do mesmo produto. De uma vez só. Era a venda flash que eles falam. Então eles colocam um cronômetro. O dono de quanto tempo esse produto vai estar lá. E quantas unidades tem. E esgota. Acabar primeiro, acabou. Esgota. Se é o tempo ou se é a quantidade. Geralmente esgota a quantidade. É. Não o tempo. Que legal. E às vezes, quando trocava de lote, aí subia um pouco o preço. Só que no dia a dia mesmo da promoção, ele estava barato. Realmente. 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 Ó, tocou o alarme de oferta da Black Rider. Exatamente. Chegou o alarme agora. Este podcast custa metade do preço. Para você que está ouvindo, não paga nada para ouvir. Vai pagar nada e meio a partir de agora. Bom, eu particularmente, as compras que eu faço, geralmente faço no Brasil. Comprei, acho que só duas coisas internacionais, que demorou pra caramba para chegar. Tinha até esquecido que eu tinha comprado. Teve uma vez que eu peguei uma encomenda, era para chegar num prazo de 40 dias. Quatro meses passados e nada, e nada, e nada. Comprei ano passado. Tinha comprado em agosto, setembro, outubro, novembro. Comprei em agosto do ano passado. E aí chegou no ano de novembro, que por acaso é o meu aniversário. Olha só. Foi aí de propósito. Essa semana é a semana do meu aniversário. Quem não sabe, eu fiz aniversário na segunda-feira. Foi. Mas aí, o que acontece? Eu comprei e esqueci. Aí quando chegou, eu falei, olha só, foi um CD. Foi uma surpresa, sim. Foi uma surpresa. Olha, isso que existe ainda, eu tinha até esquecido. Comprei da Europa, veio da Europa pra ver. Olha só. Não, eu já comprei algumas coisas da China, mas eram coisas pequenas, assim, né? Nunca gastei mais do que 20 reais comprando coisas da China, porque se perde, perdeu também. E tudo mais. Agora, dessa vez eu me arrisquei um pouquinho. Mas tem seguro, né? Eu acho que dá certo, né? Mas a questão que eu queria saber é sobre as taxas. Você sabe me falar? A taxa de importação, você fala? Porque não pode ser barrado na alfândega. Pode. Você pode ser taxado na alfândega. E aí você paga, se eu não me engano, 60% do valor declarado do produto. Nossa. E aí por isso que as coisas saem aqui tão caras aqui no Brasil, né? Sim. Porque um iPhone lá vale 200 dólares e aqui vale um carro. Porque tem taxas, né? Sim. Impostos. Mas pode acontecer. Eles falam que os chineses conseguiram um jeito de enviar pelo correio que desembaraça mais rapidamente, sem ter, sem conseguir, sem ser taxado. A famosa GAMBI. Ah, eu não sei, né? Alguma coisa... É eles que fazem lá. Foi um acordo que eles fizeram com as empresas que enviam e tudo mais e tal. Agora, de qualquer forma, né? Agora, tudo que você compra agora do exterior, principalmente o da China, tem uma taxa de 15 reais. Assim. Né? Isso é. Fora qualquer outra coisa, você tem uma taxa de 15 reais. Sim. Então, agora eu não sei como é que funciona. Eu acho que o correio te comunica, você tem que ir lá pagar. Ou, sei lá, você chega a boletos. Eu não aprendi ainda como foi isso daí. Porque quando eu comprei um negócio, tinha essa taxa de 15 reais. Quer dizer, não tinha ainda. Sim. Aí, antes dele sequer ser embarcado para o Brasil, criou-se essa taxa de 15 reais. Eu falei, ih, lascou, né? O negócio que eu paguei 10 reais vai virar 25, né? Né? Aí, chegou em casa sem a taxa dos 15 reais. Eu falei, ah, que maluco. Viu só? Sem contar que o rastreio não funcionou, né? Porque o meu rastreio, ele estava preso na Indonésia, até hoje, né? Até hoje ainda. O aparelho que eu comprei por 10 reais. Aí, na época, teve um terremoto. Falei, perdeu, né? Foi embora do tsunami. Ah, que pena. Mas, chegou, né? Surpreendentemente, chegou. Sim. Mas, produtos de valor maior, acima de 50 dólares, você é taxado. Sim. E é aquele negócio também. Mas, dizem que eles conseguem burlar, passar isso daí. Os chineses. É, os chineses. Senão, nós, a gente não está fazendo nada de legal. Atenção, Polícia Federal, que você está ouvindo a gente, né? Como é que chama? Se falar nesse tom comigo, a gente não vai se dar bem? É. Se falar nesse tom. Então, vamos começar de novo, né? É, vamos começar de novo. Senão, não vai se dar bem. Exatamente. Então, eu falo só o seguinte, né? Depende tudo. Tudo depende. Tudo depende. Sim. Eu acho que, assim, tem muita jogada, assim, de... Eu acho que tem muita sorte, né? Porque o volume de coisas que desembarca da China hoje em dia no Brasil é muito grande, né? Sim. Aí, você pega... Gente, humanamente, eu acho que é impossível a Receita Federal conseguir verificar tudo que está entrando no Brasil. Aí, chega lá um lote e o cara fala, ah, tá. Ah, passa. Vamos sortear lote agora para ver se taxa ou se não taxa. Porque, né? Porque, geralmente, está chegando em container. Ou está vindo de navio ou está vindo de avião. Eu imagino que pode ser também um pouco a questão da aparência, né? Das coisas. É, mas aí tem que ser tudo declaradinho, né? Sim. Tem um relatóriozinho declarado. Só que o volume, hoje em dia, é muito grande. É muito grande, né? É que nem a gente fala, né? Tem muita coisa que para lá em Curitiba e na central de triagem dos Correios e fica lá ad eterno, né? Aquela piada, né? Para chegar da China para o Brasil há cinco dias, de Curitiba para cá é três meses. Por quê? Porque tem que ser feito todo o chamado desembaraço, né? E aí é o que demora, né? Sim. Porque não tem gente suficiente para fazer uma altíssima carga de produtos que chega. Eles falam que, por linha prioritária, desembaraça mais rápido. Entendi. Nunca comprei por linha prioritária chinesa. Sim. Então, não sei. Mas é a Black Friday chinesa, né, gente? Foi dia 11, tá? Então, você marque no seu calendário dia 11 do 11 do ano que vem para você aproveitar. Fique atento algumas semanas antes porque tem os cupons de desconto que são importantes e são para o pessoal aproveitar. Às vezes o preço não está tão assim, mas com o cupom de desconto acaba... Tinha cupom lá para se você comprasse alguma coisa acima de 450 reais, tinha cupom de quase 120 reais de desconto. Nossa. Dá para comprar quase um produto só com cupom. É, compensava, assim, entendeu? Tem algum produto. Por exemplo, o que se compra muito na Black Friday chinesa? Celular. Tem muito celular. O pessoal traz muito celular para a casa da China. Principalmente os da Xiaomi. Da Xiaomi. Da Xiaomi, né? É uma marca muito boa, chinesa. Dizem que ele é muito bom. Ela tinha uma representação no Brasil, ela acabou fechando. Sim. E se vende muito fora. E são celulares de câmeras duplas, né? Muito bons e que tem preços muito atrativos. Celulares, assim, que aqui no Brasil valem de 1.600, do mesmo concorrente, 1.600 reais, você comprava por 700. Sim. E na Black Friday chinesa também. Ah, tem uma coisa muito legal da Black Friday chinesa que eu lembrei agora. O quê? São as Lucky Bags. Ah, e o que são os Lucky Bags, Edson? São os saquinhos da sorte. Olha! Olha só. Por quê? Você tinha mantido um número. Não, é assim. Você compra uma coisa no escuro. No escuro. Tem lá a descrição. Ah, por isso Black Friday... Não. Não. Tem lá a descrição do produto. Então, lógico que você não vai comprar ou pagar 200 reais lá num negócio que eu não sei o que vai vir. Às vezes é uma coisa que eu não quero. Uma almofada de... É. Do... Uma foto do Trump. Não. Ou do Kim Jong-un. Não. Então, tinha lá, por exemplo, uma Lucky Bag do relógio lá que eu tava interessado. Sim. Tá? O reloginho lá. O relógio, como eu falei, ele valia 230. Ela tava lá por 190. O que eles descrevem? O que algumas pessoas compravam. Então, as pessoas que iam lá, compravam muito... Era do celular. Eles queriam, por exemplo, o Xiaomi, o A8. Aham. Você pagava um valor abaixo do A8. Você poderia receber o A8 mais brindes. Aham. Ou, em alguns casos, você receberia o A9. A versão superior dele pagando um preço abaixo até do celular que tava sendo anunciado. Mas você sabia que pelo menos o A8 você ia receber com certeza. O A8 mais um plus. Ah. Seria isso. Ah, entendi. Só que algumas pessoas relatam que receberam versões acima. Então, por exemplo, eu poderia comprar o relógio que eu queria, pagar mais barato dele, mas poderia vir a evolução dele, que tava custando quase 400 reais. Entendi. Porque você comprou o iPhone 9 e o iPhone X. Vem o X. Entendi. É uma jogada de sorte. Sim. Por isso que chama Lucky Bag. Ou você recebe o seu produto mais brindes, mais alguns mimos. Um iPhone mais um protetor labial. É. Ou um fone, né? Bluetooth, né? Teve gente que comprou, veio o próprio produto, mas veio um fone Bluetooth que valia tipo 40 reais. Que legal. Então, é alguma coisa assim. Mas ela demorava mais pra chegar. Ah, entendi. Então, e também era um número limitado, né? Não me arrisquei nas Luck Bags esse ano. Magazine Luiza fez uma coisa parecida aqui. Fiquei sabendo disso, hein? Mas não foi agora pra Black Friday. Ela fez duas coisas parecidas com isso. Um foi a caixa surpresa. Você pagava o valor, só que você não sabia nada. Você só sabia. A caixa, por exemplo, de 300 reais. E vinha um notebook. Só que você não sabia nada. Você só sabia que era uma caixa que custava 300 reais. Esse valor, tá. Exatamente. E tinha o compre e ganha um brinde. Então, o pessoal que comprou uma pipoqueira, por exemplo, pra assistir filmes, ganhou uma televisão. Porra! Olha só. O pessoal que comprou uma mochila pra carregar notebook, ganhou o notebook. O notebook dentro. Ah, que maravilha. O pessoal que comprou no Magazine Luiza Online, na loja, comprou o amaciante de roupa, ganhou a lavadora de roupa. Exatamente. Então, foi tipo, os negócios, bem, comprou o fone de ouvido, ganhou o celular. Ah, eu ia falar isso. Eu podia comprar uma capinha do celular e ganhar o celular. Então, não compraram o fone de ouvido e ganharam o celular. Mas isso foi bem limitado, né? Foi. Deve ter sido pouquíssimas pessoas. Não, eu acho que foi muito, muito pouco mesmo. Mas que interessante. Uma ação interessante. Sim. E algo, né, legal pra... Imagina, se você tiver uma empresa e quiser fazer um negócio legal, você me chama. Eu farei com muito prazer de essa divulgação. Posso até fazer essa compra. Eu até compro, tá. A gente participa, né? Chama, a gente manda e-mail, rotaprograma.gmail.com. Estamos aí pra isso, né, Edson Júnior? Lógico. Estamos aqui pra tudo. Não. Quase tudo. Quase tudo. Depende do valor. Mas é isso, né, Rafa? Já falamos demais, né? Já estamos passando da hora, né? Sim. E vamos deixar as pessoas livres para pesquisarem os sites. Acessem lá o Zoom, o Busca Pé e o Reclame aqui. Pesquisem muito antes. Muita parcimônia, muita moderação com o cartão de crédito neste dia. Procure também nos sites chineses. Vale a pena, tá? A Black Friday deles já foi, mas está rolando hoje também. Vale a pena. Gearbest, AliExpress. São os dois principais. São os dois que valem a pena realmente. O Bang Goods também tem alguma coisinha, mas geralmente tem um pouquinho... O preço está um pouco acima. Mas é que, assim, a AliExpress não dá opção de parcelamento, tá? Ah, entendo. Já o querido Gearbest dá, mas tem juros. Mas, às vezes, vale a pena, compensa. Precisa ter cartão internacional para fazer compras? Não, porque é cobrado pela eBanks. É cobrado no Brasil. Que legal, que legal. Tá? Bom saber que eu não tenho, então, para mim é mais fácil. Não, mas vale a pena. Exatamente. Consegue. Mas é isso, né, Rafa? É isso. Valeu, abraço para o pessoal. Semana que vem estaremos aqui novamente com algum tema interessantíssimo. Pode mandar sugestão de tema para rotaprograma.gmail.com Ou então paginalaranja.com.br Você acessa lá e descobre e dá sugestão, aliás, do tema do próximo programa. A gente se encontra neste mesmo local a semana que vem, na sexta-feira, dia 30. Boas compras, pessoal. Com moderação. Valeu, tchau! 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 Tchau!